Olá pessoal para mais um canal, hoje vou aqui gravar Dragon Ball Projeto em Multi e como vocês podem ver ai, hoje vou aqui testar o cooler para ver se ele é um bom personagem se dá bom dano, se tem boa defesa e também outras coisas então hoje vou aqui fazer tipo uma showcase no Dragon Ball Projeto em Multi então bora para o vídeo então pessoal agora vamos aqui começar o vídeo e bora lá hoje vou aqui mostrar o cooler vou jogar aqui com o cooler e vou mostrar aqui agora as habilidades então vocês conseguem ver aqui nível 8 pronto está aqui os golpes e agora o super vamos chamar este de super e fica muito grande no level 11 como vocês puderam ver ai então hoje vamos aqui jogar com o cooler neste vídeo então bora para as partidas e agora pessoal vamos aqui jogar com o objeto bora lá hashtag confia vamos aqui jogar com o cooler e vamos ver aqui se ele é bom como eu disse na introdução ai né bora lá pronto podemos ver aqui a equipa inimiga e a minha equipa né e vamos lá Kula Trunks Goku Gohan essa é a minha equipa equipe inimiga Majin Buu Trunks Android 18 e Zamasu e agora vamos aqui começar a jogar com o cooler bora lá lembrando aqui outra vez eu falo sempre isto em todas as partidas então neste vídeo aqui vai ter duas partidas como em todos da showcase acho que este é o último vídeo de showcase do canal do Dragon Ball Project Multi pelo menos na versão beta então assistam os que eu já fiz já fiz do Zamasu do Goku do Vegeta da Android 18 do Majin Buu e do Zamasu foram esses então vão lá assistir já fiz vários showcases então é só vocês irem assistir de outros personagens eu não fiz porque não consegui comprar a tempo e pronto não sério já estou aqui a ficar cansado outra vez gravar dois vídeos seguidos é complicado e principalmente meia hora se ainda fosse vídeo de 5 minutos não mas talvez de 10 10 é de boa dois vídeos de 10 mas é um pouco mais complicado assim mas está-se de boa eu também estou a gravar dois vídeos seguidos porque também vou fazer like vou gravar este vídeo de manhã para quem não viu os vídeos já anteriores eu nem devia estar a dizer isso para quem não disse a pessoa que não viu é porque é nova no canal isso é nova tudo bem e se é inscrito no canal é porque é por isso sozinho não quer ver os vídeos não é? então mas como é o IA dizer então eu vou viajar no sábado de manhã então estou a gravar vários vídeos tipo não estou a gravar 5 vídeos em um dia não mas estou a gravar 2 por dia porque para poder postar nestes dias fora ok? que eu vou estar durante uma semana fora tipo vou ir agora sábado sábado e sábado é dia 30 pronto sábado dia 30 se não me engano sábado é dia 30 ou dia 31? vou ver aqui até então sábado é dia 30 isso mesmo então pronto vou estar dia 30 para ir até 5 ou 6 de setembro fora acho eu só dia 5 ou 6 de setembro é que vou voltar mas só dia 5 ou 6 de setembro é que vou voltar então vai ficar não vou poder gravar do dia 30 até dia 5 ou 6 de setembro então é por causa disso estou a gravar estes vídeos para poder postar e este vídeo aqui deve estar a ser lá a assistir eu ia dizer a ser lá a assistir já estou-me a enganar aqui nas palavras estive a falar muito no vídeo anterior então possivelmente neste vídeo vou estar um pouco mais calor agora estou aqui a falar no início para o pessoal também não sair para o vídeo também não ficasse tão chato mas pronto mas este vídeo deve estar a sair dia 2 de setembro e vou ver se amanhã gravo mais dois vídeos para ter um vídeo 3 de setembro e outro talvez dia 5 isso merda não quero que falte conteúdo no canal pelo menos até a escola começar sério depois quando a escola começar sei lá vai faltar conteúdo no canal talvez tipo não vou dizer o canal vai ficar a ser um mês sem vídeos isso aí não vai acontecer nem uma semana possivelmente sem vídeos mas talvez um vídeo dois vídeos por semana também depende da semana por exemplo agora a escola vai começar então tipo no primeiro mês da escola num primeiro mês da escola é de boas só que no primeiro mês o que é que eu vou fazer vou conhecer praticamente a minha turma porque a minha turma vai ser nova e e é praticamente isso lá vou aprender algumas coisas matérias se tiver até nas primeiras aulas mas praticamente é só isso no primeiro mês é praticamente só conhecer a minha turma conhecer os professores e ver quais são os professores vistos porque possivelmente não vai sair nenhum e e pronto em outubro em outubro porra em outubro contar aqui uma curiosidade não sei como é que funciona no Brasil talvez no Brasil seja diferente mas para o pessoal de Portugal até vão achar estranho tipo em outubro do 9º ano é o 9º ano porra foi em 2023 em outubro em outubro de 2023 o meu professor de matemática deu teste dia 13 dia 13 de setembro 13 de setembro? não 13 de outubro já estava aqui a dizer 13 de setembro a escola só começou 15 de setembro em 2023 mas foi 13 de outubro o meu professor deu lá o teste como assim 13 de outubro a escola nem tinha computado ainda um mês ainda faltava 2 dias tipo para computar um mês que começou e já dá logo teste e a professora de ciência deu também teste para ir dia 20 dia 19 não lembrei dia 19 tipo pensou assim WTF este ano os professores estão a dar testes mais cedo ou o quê? hoje a minha professora de inglês deu em novembro então assim ah pelo menos a professora de inglês continua igual no ano passado pelo menos isso só espero que não seja a minha professora de fisico química este ano né? porque a minha professora de fisico química sinceramente é é muito chata pelo menos eu espero que não seja a mesma mas se for a mesma eu vou sofrer eu vou sofrer e para o curso que eu fui uma das disciplinas principais mas é é é fisico química então vou me f*** tanto se for a mesma professora né? é porque a professora é muito chata eu já falei isso na minha live na minha live de samba no docom estávamos lá até conversar no final da live para falar um pouco sobre a escola e é isso mas eu não vou falar aqui mais sobre a escola como eu disse no ultimo vídeo o que é que está aqui a falar sobre a escola se ainda falta 15 dias para começar atualmente quando este vídeo tiver a saída falta sei lá uns 10 mas mesmo assim porquê? então eu só estou o mesmo a falar porque não tenho nada para dizer só se for alguma coisa sobre o canal mas acho que no canal também já disse tudo ah uma coisa aí que tipo sei lá eu acho que vou fazer um vídeo a falar a mesma coisa a agradecer mas vou falar aqui um pouco sobre humm muito obrigado pelos 300x inscritos que ganhámos e tudo e vocês dizem 300? como assim 300? se tem 1.400 como assim 300? então o meu canal estava flopado ficou flopado durante 7 ou 8 meses ok? ah fugiu toma aí mas ficou flopado durante 7 ou 8 meses e você diz e você diz o que é que tem? então nesses 6 ou 7 meses sabem quantos inscritos eu ganhei? 150 e você diz só só 150 assim mesmo só ganhei 150 e e não foi porque eu parei de gravar vídeos tipo eu sempre postei ao mesmo que o canal do flopado eu sempre postei nunca parei e só desflupei no 6 aniversário na parte 2 infelizmente mas olha consegui desflupar e quando eu desflupei na parte 2 que foi no final de junho eu ganhei muitos inscritos depois comecei também a ganhar no mês de julho e no mês de agosto também ganhei neste mês batemos os 1400 inscritos para vocês já vai ser setembro mas eu estou a gravar este dia 29 mas tipo pronto e e só bora bater os 1500 inscritos vamos conseguir eu confio em setembro conseguimos com certeza porque em setembro só vai faltar sei lá atualmente falta 37 então em setembro só vai faltar mais uns 30 em setembro 30 inscritos em setembro acho que é bem tranquilo e estão a atacar a minha base vamos para ver folha estou aqui ao parnil estou aqui a adotar os batons e eles já estão a destruir a minha base estou aqui mais atento a falar do que a jogar na partida só estou mesmo aqui só estava mesmo aqui a subir de level sinceramente para que isso aparecesse em uma tabula pronto mas era só mesmo isso que eu estava a fazer na partida não estava assim tanto atento mas pronto só estou mesmo aqui a falar porque não quero deixar o vídeo parado e vai seca levam água ok isso mesmo levam água não sei se agora vou começar a falar isto em todos os seus vídeos bebam água mas bebam ok bora lá vamos aqui começar a partida a jogar mais uma vez com o cooler vamos aqui ver a equipe inimiga praticamente a diferença é que das equipas a equipe inimiga tem Android 18 e a minha equipa tem o pico praticamente essa é a diferença caiu parou aqui travou ou não eu estou com o Neto a Neto está ligada que estranho ah voltou ok demorou para começar mas começou demorou mas começou não 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 espero que estejam a gostar dos vídeos do Dragon Ball Project Emoot sinceramente vídeos as lives que teve e pronto espero que estejam a gostar estou mesmo a aproveitar a versão beta e só agora e depois da versão beta vou também trazer vídeos quando o jogo lançar mas enquanto o jogo não lança vou estar aqui a fazer vídeos da versão beta até sair né para vocês já saiu né ou vai sair talvez também ainda vou fazer mais um vídeo do Dragon Ball Project Emootico eu estou a pensar em fazer um vídeo assim eu estou a pensar em fazer um vídeo com o título eu já disse aí mas vou dizer aqui para quem não assiste todos os vídeos ok porque eu acho que só disse pelo vídeo do Majin Go mas eu vou fazer um vídeo com o título assim Último vídeo na versão beta no Dragon Ball Project Emootico isso mesmo Último vídeo da versão beta no Dragon Ball Project Emootico acho que é isso que vou fazer sei lá não sei é isso que eu estou a pensar em fazer não é? mas não sei se vou fazer porque não eu já estou achando muito chato de gravar Dragon Ball Project Emootico pelo menos a gravar 2 partidas se fosse só uma mas eu acho que vale a pena gravar 2 partidas sim porque assim o vídeo fica maior e para quem é inscrito no canal acho que assisto o vídeo todo porque quem é inscrito deve estar com um vídeo de 20 minutos né do Rodrigão do Rodrigão é acredito que goste se vocês não gostam de vídeos grandes comente aí agora já é um pouco tarde porque este já é o último vídeo ou o primeiro último que amanhã talvez ainda vou gravar mais um então já é demasiado tarde para comentar aí mas talvez quando o jogo lançar eu só gravo um eu só gravo uma partida por vídeo não sei é só comentarem aí se gostem ou não vídeos deste também vamos lá tomou aqui dano estamos quase a derrotar o boss e aí o ataque do... eu ia dizer o ataque do... o ataque do... o ataque do... da cada nome agora eu tenho que ocupar de mil parece que não é uma cúpula eu estou a começar aqui a suar tu sempre por acaso ele está aqui que é um monte tal ia bater um solo ali na janela eu até deixava só as portadas deixava só as portadas deixava... tão pouco é só que ela fica escrito no vídeo e talvez não fique assim tão bom né sei lá eu me lembro no inverno quando fazia vídeos foi alguma... era mesmo complicado eu ia gravar um vídeo eu ligava a luz do meu quarto que é uma merda porque tipo... é amarelo então fica meio né no vídeo no vídeo fica meio merda eu prefiro a luz amarela que a luz branca mas tipo pro vídeo acho que é melhor mesmo branca porque fica meio merda a luz amarela mas pronto por isso eu não gostava muito então às vezes eu até gravava o vídeo quando estava meio escuro mas quando estava muito escuro me dava para ver o meu rosto ou quase não sei sempre dava para ver o meu rosto mas quando estava bastante escuro ficava bastante sombra na minha cara eu ligava sempre a luz porque eu odiava esses vídeos vou dar aqui um exemplo o vídeo do o vídeo deste amor do Goku e Bard no sentido do Goku e Bard do personagem único eu acho que nesse vídeo até quando fiz a seminária estava a chover não tenho certeza mas até estava a chover nesse vídeo é bons tempos peguei o personagem e o problema é que o canal estava flopado e o vídeo nem deu assim tantas visualizações e os vídeos até que pegaram uma quantidade de visualizações que não foi assim tão mal para um canal que estava flopado não é que os vídeos pegaram 100 e você diz 100 150 isso aí é pouco para um canal flopado até que não é e eu digo isto porquê porque meu olha os vídeos das summons do Gohan no Ultra eu pedi 50 então 150 já não é mal para um canal culpado só curiosidades aqui aleatórias assim quando passa o tempo para quem é como eu digo aí nos vídeos das showcases para quem é inscrito no canal gosta de ouvir eu a falar gosta de ver vídeos longos para quem não é inscrito talvez este vídeo seja meio chato mas não importa eu também estou a gravar este vídeo para os inscritos sinceramente não é para conseguir pôr vídeo para um novo se eu consegui fiz gosto fiz fico feliz mas se não consegui pôr hoje porque eu estou a gravar este vídeo mesmo para para não faltar conteúdo para o canal para o canal não ficar sem conteúdo durante uma semana até podia não faria muito mal talvez as vezes os ações baixavam sei lá um pouco só um pouco mas pôr hoje não faria muito mal mas sei lá bora lá 6 minutos pôr ainda falta ainda falta uns 3 minutos que chato não eu digo isto porque quero terminar o vídeo logo que este já é o segundo que estou a gravar olha o meu desejo vai ser realizado consegui destruir o gozo da destruição mas porque é que eu desisto porque já está a ficar muito chato hein e também enjoa tipo eu gosto de jogar jogos mas tipo eu não sou aquele gajo que joga jogos durante 3 horas de seguida eu faço isso mas isso é ver vídeos no youtube é eu gosto de ficar a ver lives ou ver vídeos no youtube tipo durante muitas horas de seguida tipo às vezes fico uma tarde toda ou amanhã toda a ver vídeos no youtube ok só que a jogar eu gosto de jogar uma horinha duas mas mais não já estou praticamente aqui uma hora a jogar e a gravar a gravar ainda é mais complicado porque já estou a ficar cansado de falar e também estou com a janela fechada para não ouvir se caes a ladrar e sei lá outros barulhos tem que ser a melhor qualidade para ouvir e olha os raios vão longe caralho olha isto olha isto olha isto bora 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 Zamasu bora não fujas Zamasu não fujas ah não fujo não fujo sai de perto de mim caralho e aí Não matou. Acho que enraiu o ataque, não é que eu não sei. 9 minutos de boas. Vamos ganhar. Eu acho que vamos ganhar. Não sei. Também não posso falar muito porque a minha equipa também não está muito bom dos deuses. A vida neste caso. Ah destruíram. Também vou destruíram. Porque aquela doce está com pouca vida então. Bora. Gostas de ver o teu universo a dançar ou a cantar ou a música do amor? Ou o amor sei lá o que. Então toma lá. Toma lá. Boa Cooler. O vilão raiz. Orgulho saadinho. Vilão raiz. Cooler é um vilão raiz. Não é igual ao Goku Black que é um Nutella. Não. O que é, bro? O que é? Como assim, bro? Até a cadeira é a brinote toda depois de eu fazer isto. Por acaso não era não. Só disse isso mesmo. Para ganhar visualizações. Hashtag confiar. Mas tipo, o que é? O que é? Curti, sinceramente, curti de fazer este vídeo. Este vídeo foi até hacktop. Acho que este vídeo ficou um pouco chato porque eu também estou meio cansado. O trabalho das vídeos seguintes é complicado e das vídeos seguintes de 30 minutos. Para vocês ainda é de 20, 22, mas para mim é de 30 minutos. Só que depois ainda dou recortes e isso. Mas é 30 minutos para mim. Pronto. É bem complicado. Passei mais x-hat agora está a 27 minutos. Mas é bem complicado. Por isso é normal. Mas, meu, eu faço tudo para não faltar conteúdo aí no canal. Quando começar a escola, como eu já disse aí nos vídeos. Não posso muito dizer nada. Tipo, o conteúdo vai continuar aí no canal. Só que já não vai ser com tanta frequência, não é? E as lives vão sendo um sábado. Isso sempre foi um sábado. Só nestes dias é que fiz várias lives. Porquê? Porque eu fiquei um mês sem fazer lives. No entanto, fazia lives durante o mês. Então, foi para compensar. E agora vamos aqui ao personagem. E vamos aqui ao puller. Ver aqui as animações. Enquanto termino aqui o vídeo e falo as minhas últimas palavras. Bora lá. Então, pessoal. Agora vou terminar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, já sabem o que fazer. Deixar aí o like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. Comentar. Me sigam no instagram. Rodrigo Youtuber DBL. Não, não é Rodrigo Youtuber DBL. Agora me dou o arroba. Agora é Rodrigo Gamer Legends. Ok. Pesquisem Rodrigo Gamer Legends. Mas se vocês quiserem ajudar mais o canal. Antes de me seguir lá no instagram e falarem comigo. Já sabem o que fazer. Compartilhar este vídeo para os vossos amigos. Inscritos no canal. Nos vossos grupos. E também. Já sabem o que fazer. Não é? Na descrição. Para entrarem nos grupos do whatsapp e do discord já. Ui.